E Lê Fã T Elefante Es Co Lá Escola Es Co Vá Escova Es Ca Da Escada Es Es Tre Lá Estrela E Do Ca Do Educado E Lás Ti Co Elástico Em Chá Da Enxada Enxada E Que P Equipe Es Es Qu Qu Lo Esquilo Es Es P Lho Es Es Lê Vá Dó 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 A Dó 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 E E Má Ema E Lê Ele É Lá Ela E É É É É É Música